Toma! Toma! Guelph! Toma Guelph! Ai, caraca! Ai, eu tô muito chateada! Poxa, o Sonic só pensa que ia acabar com o Grimm! Ai, ser herói! Ele nem se implanta tanto assim comigo! A gente até fica um pouco junto, mas quando aparece algum caso, ele sai correndo e me deixa só! Aff, desse jeito fica complicado namorar um Maurício desse jeito! Eu quero um amor que realmente me dê atenção! No dia do meu aniversário dê flores lindas pra mim! Ou até mesmo no dia dos namorados me encante com várias palavras lindas! Essas caixinhas de chocolate! Ai, que coisa mais linda! Ah, aquele Sonic! Ele vai se ver comigo! Eu vou pegar aqui o bastão! Aquele bastão de poesiais! Ai, eu vou acabar com ele! Ah, que raiva! Que raiva daquele Maurício! Eu tô ficando muito furiosa! Ainda bem que meus poderes voltaram! Agora, eu posso fazer o que eu não fiz! Vou voar por ele! Eu acho que tá... Será que eu acabo com esse namoro? Porque não tá dando muito certo! Não sei! Mas eu gosto dele! Ele é muito fofo! Ele fez toda coisa boa comigo! Que raiva! Que raiva! Eu queria que ele fosse muito bom comigo! Eu queria que nós dois se amássemos muito! Ah! Vamos acabar com a raça dele! Ah! Vem, Sonic! Vem! Que eu vou em você agora! Ei, Zul! Fica na sua cara! Ah! Toma! Aqui, Zul! Otário! Volta aqui! Ai! Toma! 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 Ai, caraca! Ele tá cada vez mais poderoso! Zul! Ele criou! Ele tá querendo conquistar o multiverso! Cadê ele? Ali! Toma! Toma! Zul! Volte aqui! Onde é que ele foi? Onde é que ele tá indo? Ele tá fugindo de mim! Cadê ele? Zul! Volta aqui! Eu não vou deixar que você faça isso com o multiverso! Toma! Toma! Ai, caraca! Quer saber? Toma! Eu vou ter que apelar! Eu vou ter que apelar! Calma! Tá! Cadê ele? Zul! Zul! Nossa Senhora! Ele tá muito rápido! Vai! Vai! Ai, meu Deus do céu! Toma! Zul! Volta aqui! Toma! Yeah! Yeah! Toma! Toma! Cadê ele? Boa! Aqui! Toma! 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 Porrada do Sonic! Ah! 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 Meu Deus! Nossa! Ah! 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 Estelar! Ah! Ah! Estelar? Estelar? Ah! 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 diesen.. Tá ouvindo isso, tá ouvindo? Meu amor, não, tô na hora de ir pra casa Ah, pois é, cara, então eu vou ter que ir embora Beleza, mas deixa pra próxima Aí a gente, depois a gente resolve isso Beleza, tá tudo bem Valeu, valeu, um abraço Caraca, o que será que a Estelar quer agora? Uou, cheguei Oi, Estelar Ai, meu amor E aí, como é que você tá? Eu tô bem Mas eu tô preocupada Preocupada com o que, Estelar? Minha pitiquinha, você me ligou No meio do combate, você tá ficando doida Mas amor Eu tô me sentindo muito sozinha Você está deixando eu muito só Você tá ficando longe de mim Ah, olha, Estelar É o meu trabalho É o meu trabalho, Estelar Você tem que entender que é uma coisa importante, sabe Nós somos super-heróis E eu sou o Sonic O ouriço azul O raio azul da cidade Eu sou o mais bolado de todos E galera, se vocês gostam do Sonic e da Estelar aqui no GTA V Não se esqueça, mano De deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo pros seus amigos E se você também quiser ser membro Seja membro aí Será muito bem-vindo, beleza? Então vamos ver o que esses dois dois vão fazer hoje Ah, mas amor Você tem que largar desse cara Você só pensa nele Parece que ele é mais seu amor do que eu Quem que é mais meu amor do que você, Estelar? O Zoom parece que... Ah, está de sacada Ah, Estelar Pelo amor de Deus, mano Só faltava... Olha só Eu sou inocente, tá bom? Inocente, Estelar Você está colocando a minha culpa no Zoom, mano Olha, a gente é super-herói Você sabe que essa vida é corrida Primeiro foi o Mario O Ario Não confunde O Mario é do bem, isso é idiota O Mario O que é nome daquele cara esquisito? Primeiro foi ele Você só queria ir até ele Eu te salvei naquele dia do Ario Estelar É verdade Então, está falando o que? Você está me deixando muito só Eu estou ficando triste com isso Entendi, Estelar Entendi o seu ponto de vista também Mas, olha Você tem que entender também Que nós somos super-heróis, sabe? A nossa vida é corrida A gente tem muito trabalho para fazer, sacou? O que? O que? O que que houve? Hã? Eu tenho poderes Os poderes voltaram E eu estou tendo um sentido estelar Sentido estelar Ai, meu Deus Aquele seu sentido Tipo de gente que fica vendo Um negócio de astros Tá ligado? Tu consegue ver os signos E aí tu descreve a personalidade da pessoa Só que na verdade Isso não funciona, Estelar É, mas dessa vez Eu estou vendo algo Que você vai gostar O que que você viu, Estelar? O Zou fez um clone E agora? Ai, caraca Tá, não fez um clone Ele não fez um clone Eu já sei o que que ele fez Ele fez um remanescente do tempo Ele correu tão rápido Que ele conseguiu criar uma cópia dele E voltar um segundo no passado Eu acho que agora é a hora do bucação em ação Entrar em ação Meu Deus Se um zoom já estava dando mó estresse Imagina dois, Estelar E ele pode fazer vários remanescentes Sabe? Quantos remanescentes ele quiser A gente tem que impedir ele Antes de que ele faça mais Amorzinho Como é que você vai combater sozinho? Eu acho que é melhor eu entrar nessa também Eu consigo, Estelar Eu consigo Eu sou demais Eu sou o Sonic, moleque Você? Amor Presta atenção O que você acha de nós dois disputarmos um contra o outro E quem conseguir pegar o zoom Vence Ah, eu adoro disputas, Estelar Então você está querendo disputar comigo Estelar versus Sonic Que é isso que você quer E aí? Ah, fechou então Vambora Você vai atrás de um zoom E eu vou atrás do outro Você tem a localização deles? Calma, calma, calma E quem vai ser o vencedor? Depende É quem conseguir derrotar ele que vence Não E se os dois conseguirem derrotar? Não, já sei Quem derrotar o zoom E chegar em casa primeiro Antes do outro, né? No caso Vence Então tá bom, fechado Fechou, fechou Então vambora, vambora Eu vou pegar o zoom daqui da cidade E tu vai pegar lá o da... O do... Eu vou pegar aqui A zona rural Valeu, valeu, valeu Falou Ah, policiais E aí, a gente? Ah, ah, ah Tá, a gente... A gente não... Parece que ele... Parece que o novo agente ali Das polícia não quis Falou muito com a gente Mas beleza Eu acho que hoje é a nossa oportunidade De pegar aquele ouriço Fiquem sabendo que ele vai atrás Do remanescente do tempo do zoom Ha, ha, ha É nossa grande chance O agente Carter Vamos pegar ele Bora, bora atrás dele Vamos, vamos, vamos Já tá com sua metralhadora aí, a gente Ah, a gente Oi Você tá com sua metralhadora? Eu tô aqui com minha metralhadora E o cacetete? Ah, aham Aí Perfeito, perfeito Então, vambora, vambora Tá na frente, cara Senhora, vai dirigindo hoje Eu vou Vai, entra aí, entra aí Pode entrar Vamos pegar aquele ouriço Filha da mãe É hoje o nosso dia É hoje que ele paga Todo o mal que ele nos fez Cabelo... Oi Tá preso Tá preso em nome da lei Boa Foi pro saco Foi pro saco Pode dirigir, sua idiota Vai Vamos lá Cabelo ok Maquiagem ok É hoje que ele paga Todo o mal que ele nos fez Ah, ah, ah Vamos atrás do Sonic Vai, liga a sirene Ah, enfim, eu te achei Agora, Zoom Você vai se ver comigo Eu vou conseguir derrubar você Em você Ah, toma Toma essa Ah, ah, ah Ah, ah Eu vou correr mais a Ah, ah Vou correr mais a Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Toma Isso vai correr Agora Ah Ah Toma Ah 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 Toma 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 Ah 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 Eu já acabei com aquele seu bonito Ah 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 Melhor isso Agora é a sua vez Toma 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 Agora é a sua vez Descrição Ah Dois Toma Toma Ah Son Ah 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 Márquima! 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 Mais um! Márquima! Que isso é para você aprender? Ah, beleza! Eu acho que... Cadê? Cadê? Ele deve tá por aqui! Pelo rastreador GPS Ele tava aqui Cadê? 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 Cadê, cadê Zul, cadê você, cara Ai, meu Deus Ai, meu pai Caraca, toma Toma Caraca, moleque, eu destruí Os carros muito loucos Meu Deus do céu, cadê ele Toma Toma, caralho Toma Caramba, meus poderes estão descontrolados Meu Deus Caraca, cadê o Zul, cadê o Zul Cadê o Zul, Zul Toma Bota aqui, cara Toma 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 aqui Agora toma essa Furação 2000 Toma, Zul É O Super Sonic bolado, mano Furagão Os policiais estão aqui fazendo o que O que vocês estão fazendo Sai daqui, cara Eu vou ter que vibrar vocês Sai É Por que que eles estão aqui? Eles vão atrapalhar eu na minha disputa Cadê o Zul? O pior é que a roupa deles parece com a dele Cadê o Zul? Cadê o Zul, mano? Será que Será que eu acabei com ele? Cadê? Zul Meu Deus, Zul, mano Ah, tá aqui Meu Deus do céu Caraca, velho Nossa Toma, Zul Toma Toma Os policiais estão me atrapalhando Parem, parem, parem Sai daí, cara Cadê o Zul? Cadê o Zul? Ai Meu Deus Meu Deus Ele tá me puxando O tornado dele Ai, caraca Foge Foge Fugir Boa Ai Eita Pare de me atirar Vocês estão me atrapalhando Eu tô ficando atrasado O Estelar vai Sai 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 daqui O Estelar vai ganhar a disputa Não pode Toma, Zul Você não vai criar remadas Sente do tempo suficiente Pra eliminar o mundo Toma Tá Parece que ele Parece que ele se foi Vambora, vambora, vambora Vamos voltar pra casa agora O mais rápido possível Eu sabia que eu ia perder Estelar Olha, a culpa não foi minha Isso são horas de chegar A culpa não foi Eu tô aqui, ó Ai, que raiva daqueles policiais Não, não, Estelar Olha, a culpa não foi minha Eu ganhei, quer saber Só que os policiais Eles ficaram me atrapalhando Muito, Estelar Tudo bem Eu ganhei Quem chegava primeiro Que vencia Não, Estelar Eu que ganhei Os policiais ficaram lá Me atrapalhando Não sei o que Sabe Eles ficaram lá Porque eles Eles só sabem que os policiais Estão atrás de mim Porque eles não gostam De super-heróis, Estelar Porque a gente meio que Atrapalha o emprego deles Ah, não vem com essa Com essa desculpinha A sua, não Ah, Estelar Eu não sei se ele volta Afinal Ah, Estelar Até parece Claro que não Ah, sabe de uma coisa Não tem jeito não Ah, vamos embora Ei, Estelar Volta aqui, cara Pra onde é que você vai Estelar Calma aí, cara Você sabe que não vai Você sabe que não vai correr de mim Eu sou a bosta do oriço Mais rápido do mundo, cara Ah, eu também corro Tá, olha só, Estelar Eu não acho isso certo Sabe Estelar Eu tô ficando com raiva de você, Estelar Vamos batalhar Vai, vai Toma 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 Ai, caraca Toma 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 É isso! Quer saber, Estelar? Não tô nem aí mais pra você! Agora eu vou, cada um pro seu lado e dane-se! Tchau! Não gosto mais de você me ligar! Eu não atendo! Tchau!